Passando no começo da música, só pra fazer um acordo com vocês, inscritos do Nrap. Se vocês tiverem curtido a minha participação aqui, eu queria que vocês dessem uma passadinha lá no meu canal, porque acabou de sair música lá também. Então, deem like aqui, se inscrevam muito e comentem o que acharam da música, mas depois dê uma passadinha lá no meu canal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir também. Fechou? Tamo junto. Eu sinto muito por tudo Eu sinto muito por ser assim Não foi minha culpa, eu juro Só mostrei o pior de mim Eu juro que eu não entendo Porque só eu posso ver Juro que eu não vou dormir Eu não vou me esquecer De você Por você Eu não vou fechar os meus olhos Não vou adormecer Eu tenho lembranças que sempre machucam demais Te ver novamente traria resquícios de paz Disposto a acabar com tudo pra ver se isso me satisfaz Meus demônios fazem questão de me lembrar o quanto eu fui incapaz Vivi tanto tempo preso na solidão que eu nem lembro mais Essa sua pena é o grande problema, eu só quero que me deixe em paz Eu nunca fui um cara popular, uma garota deseja Então pare com esse teatrinho, foi divertido, agora chega Me encontro na escuridão, não vejo maneiras de sair daqui Eu sei, devo te encontrar, mas quando você for ficarei sozinho aqui Sua volta me escolta e me tira de escombros Me amar nós te achamos Te ver chora me destrói Lembro da última vez Que eu tentei pagar de herói Só que eu falhei Não te salvei Do que adianta a vida eterna se eu não te terei E por essas terras sozinha sempre vagarei Não vou aguentar Pes é maior que meu corpo Estou afundando, vou me afogar Não vou continuar Meus erros tão me sufocando Eu vivo machucando quem quer ajudar Eu vivi uma vida inteira, só que ela não era minha Fui obrigada a ser quem eu nunca desejei ser Mas isso não é rebeldia, isso é por cada dia Infernizante que você fez eu e minha mãe viver Você não vê que isso me dói, que o laço se corrói Quando suas mãos estão sujas de sangue Uma criança sonhadora virou alguém sem escolha Com vazio na sua alma ecoante Me sinto tão distante Eu me sinto tão distante Do garoto que eu era As coisas vão perdendo a cor As notas soam sem teor O meu sonho não tem valor Minha mente se desespera Quem eu sou e quem eu era Já não tem mais importância Meus pecados foram pagos por uma mera criança Essa insignificância é maldita O nó na garganta que não deixa eu relatar Porque eu perdi a esperança O meu sangue ainda é vermelho Só que aos poucos eu percebo Que minhas escolhas não são as mesmas de um ser humano Eu até sinto tristeza Mas dentro da minha cabeça Tem uma trava que impede eu de continuar chorando E hoje eu me vejo voltando de novo Eu fui pra aquele ano lutando salvando ela mais uma vez Eu te prometo você vai pra sua ilha Os hematomas do seu corpo eu juro que eu curarei Eu me cansei desse maldito mundo Por isso que agora desejo mudar Eu vou continuar avançando em frente Pois sei que só assim vou nos libertar Eu sei que eu só tenho três tentativas Mas por favor me deixe tentar Eu sou um passarinho, um morro sendo livre Mas não me permito viver sem voar Vou tocar fogo em mim mesmo Mas eu não serei alimento Eu assisti meus irmãos morrer Dos seus rostos ainda me lembro Me diga o que eu devo te dizer Mais uma vez eu falhei Me desculpe Elizabeth Eu não te salvei Não vou aguentar O peso é maior que meu corpo Estou afundando, vou me afogar Não vou continuar Meus erros estão me sufocando Vivo machucando Quem quer ajudar? O peso é maior que meu corpo 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 É maior que meu corpo